bom então pessoal eu disse que cada dia eu ia fazendo um pouco né porque muita coisa para tirar para mudar de lugar é muita coisa pesada né então não tenho como fazer de uma vez mas cada dia eu vou fazendo um pouquinho agora gente que que eu pretendo fazer eu tenho aqui essa lata e aqui gente eu tenho um pé de é de fava esse pé de fava é aquela fava vermelha rajada essa fava ela até já produziu sim mas muito pouquinho né e como ela tá assim ainda verdinha né apesar de a gente já tá indo para uma época de frio aqui ó que tem aqui vai sair florzinha aqui gente tá vendo vai sair florzinha então se eu deixar aqui que vai acontecer quando as galinhas estiverem aqui elas vão comer né as folhas eu acredito que elas gostam de folha de feijão e então o que que eu pretendo fazer tirar daqui e levar lá para a horta né mas para isso gente eu não sei como eu vou fazer se eu vou vou rolando ela assim né eu acho que ela não tá muito pesada não mas eu também não quero levantar nos braços porque acaba dando problema na coluna né então eu quero fazer esse tipo de esforço não então o que eu puder fazer eu vou fazendo assim é rolando né já levei alguns vasos para lá assim rolando e sem prejudicar esse pé de fava aqui gente ele nasceu aqui um cara ó tá vendo esse aqui aqui é um pé de cara eu nem sei onde que ele nasceu acho que foi para lá e ele já tem até cara aqui gente ó tá vendo já tá dando os primeiros caras olha puxar até saiu mas tudo bem e então eu não eu tenho dúvida se ele nasceu aqui ou nasceu para lá mas eu vou tentar fazer isso né gente porque tem coisas que tem que ser a gente mesmo porque outra pessoa vai fazer não ter o cuidado que a gente tem acaba estragando né então é por isso que muita coisa eu mesmo prefiro fazendo devagar com paciência com calma mas eu mesmo pretendo ir fazendo porque hoje já é quarta e se tudo der certo sábado o rapaz já vem trabalhar aqui né então quero que tenha o mínimo possível de de utensílios né de coisa que possa atrapalhar o serviço dele aqui gente eu tenho um pé aqui também é ou é fava não fava não é não ou é feijão miúdo ou é feijão de corda né então o que que eu também pretendo fazer tirar esse pé ele tá nasceu aqui tem dois pés até tem um aqui e o outro a gente era dois pés não sei se o outro ainda ainda tá por aqui acho que tá assim ali ó ali embaixo e então eu gostaria de tirar daqui e colocar também no outro lugar porque é outro é outra questão né se eu deixar aqui é as galinhas vão comer mesmo então pessoal vamos lá tentar eu tirar aquela lata dali esses 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 vasilhames aqui eu vou virar a terra aqui mesmo né eu não vou utilizar é esse vasilhame não eu vou utilizar para fazer ninhos né pelo menos é que eu pretendo então eu vou virar a terra aqui mesmo e e elas vão gostar né quando tiver galinha vão gostar porque vai ter bastante minhoquinha tatuzinho bastante alimento para elas então vamos lá vou posicionar aqui aqui vamos ver se se eu consigo fazer né o que eu tenho em mente vamos lá então gente guardam só um pouquinho e aí e aí Vamos lá. Gente, eu descobri onde é o pezinho dele, mas não posso deixar, não tem como deixar. Vamos lá. Vamos lá. Estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Daqui a pouquinho eu tiro. Pessoal, como eu não tenho molhado, ele não está muito pesado não, porque eu já não tenho molhado para isso mesmo, né? Para que fique mais leve para eu poder fazer o que eu estou fazendo. Agora eu vou posicionar ali para descer até o lado. Mas até que não está difícil não, gente. Vamos lá. 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 Aqui no portãozinho, né? Aqui já é a madeira do portão e já estou aqui com ela aqui na beira aqui. Achei até que fosse mais difícil, mas graças a Deus não foi não, gente. Gente, agora eu vou acabar de chegar, né? Colocar no lugar devido. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá. 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 Pronto, pessoal. Já está ali, né? Latinha vermelhinha já está ali e vou ver ainda se eu deixo ali mesmo ou não. E aqui, gente, nesse espaço aqui, ó, eu fiz uma covinha aqui que eu pretendo colocar um pé de giló, que onde ele está ele não vai produzir mesmo mais e também a gente não está mais na época, né? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Tá vendo, gente, esse pé de giló aqui? Então, ele vai ficar na sombra, né? Porque aqui nesse local vai estar coberto daqui a uns dias e ele vai ficar na sombra. Apesar de não ser mais época de giló, mas eu vou tentar tirar ele daqui e colocar em outro lugar. Eu já molhei, né? Molhei bem o pé dele hoje para facilitar ele sair, né? Por inteiro. É o que eu gostaria. Saís com a raiz e colocar no lugar lá que eu acho que vai dar certo, gente. Vamos lá. Tirar essas varetinhas. Gente, essas varetinhas aqui eu coloquei para gato não vir aqui, né? Porque aqui eu não tenho gato, mas tem várias pessoas que tem. Então, para gato não vir aqui e não fazer sujeira aqui, essas varetinhas é uma beleza. Elas impedem mesmo que eles venham naquele local fazer sujeira. Então, gente, eu vou posicionar... Onde que eu ponho? Não, aqui, ó. Posicionar aqui. Ah, pessoal. Aqui agora e depois eu tenho essa bombona aqui também que eu não gostaria de perder. Porque ela é alta, né? Aqui dá para plantar coisas assim de raiz profunda. E... Então, eu não gostaria de perder essa bombona aqui. Também está muito pesada porque ela está cheia, né? Mas essa aqui eu vou ter que ir rolando ela mesmo, literalmente. Porque essa aqui não dá para arrastar, não. Não vou prejudicar a minha coluna. Então, gente, vamos lá então. Vou posicionar aqui e já mostro para vocês. Gente, olha quem está aproveitando ali, né? Estou deixando por enquanto. Quer dizer, depois vai ter mesmo, né? Essa aqui não é minha, é do meu irmão. E elas estão aproveitando bastante terra que está no chão, que tem ninhocas, né? Bichinho. Então, ela está aproveitando. Vamos lá, gente. Vamos ver se dá certo. Se eu consigo tirar assim com a raiz. Porque quando a planta já não está bem, né? Não está bonita. Aí tudo bem, né? Está amarela. A gente sabe que não vai muito longe. Mas essa aqui está bem, né? Está um pé de geló assim bonito, né? Vamos ver se eu consigo. Gostaria de tirar inteiro. E... E aí... Gente, está muito enraizado. Muito mesmo. Mas parece que eu vou conseguir. Vamos lá. Vou tirar um pouco da terra aqui para baixo. Será que vocês estão vendo? Deixa eu ver. Se vocês estão vendo. Eu acho que aqui vai ser melhor. E aí... O lugar aqui é meio estreito, né? Pra gente mexer Gente, eu vou aproveitar, vou tirar essa mostarda daqui Eu já ia tirar mesmo, ó Eu já ia colher mesmo Então eu já tiro de uma vez Que até facilita Pra eu fazer serviço aqui Vamos lá, então, gente Vamos ver Uma terra tão boa Tão estercada Maravilhosa, gente Meu Deus do céu Tá fácil não, gente Tá muito enraizado E a raiz tá profunda Eu não gostaria de descobrir as raízes, né? Levar com terra mesmo Um torrão, assim Mas, pelo que eu tô vendo, gente Não vai ser possível, não Tchau, tchau, tchau E aí E aí Gente, tô conseguindo tirar Não com a quantidade de terra Que eu gostaria Mas ele tá saindo Ó, pessoal Saiu, né? Algumas raizinhas até arrebentaram mesmo Não tem jeito Mas eu vou levar Vou colocar naquele espaço lá, né? Que eu já mostrei E vou pôr terra daqui mesmo, né? Vou pôr um pouco de terra daqui mesmo Pra ela não sentir tanto Tá bom, gente? Até pouquinho eu mostro pra vocês Pessoal, já levei lá E agora eu vou botar Tentar botar um pouco dessa terra lá Peguei aqui a pazinha Vou botar aqui sobre o chão também A terra tá muito boa Muito cheia de minhoca Por isso que a galinha tá aqui Aproveitando, né? E ainda molhei agora há pouco Agora há pouco não Hora de almoço mais ou menos Agora já é tarde Parte da tarde Mais ou menos Hora de almoço Eu molhei Então a terra tá bem Macia Pronto, gente Vamos lá Colocar essa terra lá No meu pé de geló Vamos lá comigo Bem, pessoal Já trouxe a terra aqui Ó Tá aqui no balde Já coloquei, né? O pé de geló ali Daquele cantinho ali É um local que vai tomar bastante sol E então se ele tiver de Se ele tiver de De gostar do lugar Ele vai gostar, né? Ó, gente Despeja na terra aqui A terra da onde ele estava mesmo Pra não sentir tanto, né? Mas Ih, gente Entrou aqui Pronto Mas a gente Não tem certeza de nada, né? Se vai pegar Se vai É... Continuar produzindo Porque, olha Ele tem geló maduro Ele tem geló verde ainda Aqui, ó Tem geló maduro Tem geló verde Ele tem botõezinhos Então Tomara que ele Se adapte bem aqui, né, gente? Pronto Agora eu vou dar uma apertada Aqui na terra, né? Pra raiz Pra raiz Ficar bem protegida Aqui Vou botar um pouco mais de terra Que tá aqui próximo E pronto, gente Agora é só A gente Torcer pra Pra que dê certo, né? Ele vai Ele vai murchar, sim Né? Isso eu tenho certeza Ele vai A princípio Ele vai murchar, sim Mas Quem sabe Ele também Gosta do lugar E Se adapta, né? Quem sabe? Então, gente É... Eu agradeço A atenção de vocês Eu ia até fazer uma pequena colheita hoje Mas É... Não vai dar, né? Acredito que Senão o vídeo vai ficar muito Muito longo E agora eu vou molhar, né? Vou molhar Então aqui tá O pé de feijão Que eu acho que nem Nem sei se vou deixar aqui Vou colocar no outro lugar Mais pra cá, sim E... E tá Até por hoje Chega, né? O que eu tinha de fazer hoje Chega Amanhã outro dia Amanhã a gente faz Mais coisa Certo, gente? Devagarinho Aos poucos Eu vou mudando É... O que eu... O que eu pretendo Ok? Então, pessoal Muito obrigada Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Eu não esqueço